Hoje o dia foi bastante movimentado, viu? A começar pela Assembleia Legislativa. Hoje pela manhã, o deputado estadual Eduardo Botelho tomou posse pela terceira vez como presidente da Casa de Leis. Tudo aconteceu de forma presencial e virtual também, como manda agora os novos moldes, não é? A nossa repórter Gabriela Arantes conferiu tudo de perto e traz agora as informações. A nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi eleita no dia 10 de junho com aproximadamente sete meses de antecedência. O deputado estadual Eduardo Botelho continua na presidência pela terceira vez. Já deputado estadual Janaína Riva como vice, o deputado Wilson Santos como segundo presidente, Max Russe, primeiro secretário, Valdir Barranco, segundo secretário, delegado Claudinei, terceiro secretário e Paulo Araújo, quarto secretário. Os parlamentares já assumem com uma semana bastante movimentada devido à votação da alíquota da Previdência que foi vetada pelo governador Mauro Mendes e o RGA dos servidores do Judiciário. Botelho falou com a imprensa agora pela manhã e disse que a prioridade nesse primeiro mandato é a pandemia do coronavírus. Primeiro, trabalhar para ajudar o governo nesse combate à Covid. Esse é o nosso objetivo, ajudar de todas as formas, adquirir vacina para esse primeiro semestre. Para o segundo semestre, que se Deus quiser nós já vamos estar voltando à normalidade, a nossa meta é voltar com a Assembleia Itinerante, voltar com as comissões trabalhando mais presenciais, com as audiências públicas. Enfim, essas são as nossas prioridades para esse ano. Nós também conversamos com a deputada Janaína Riva, que disse que a primeira meta nesse mandato é a pandemia e a vacinação. Eu acredito que a vacinação agora tenha que ser o maior objetivo da Assembleia e do governo do Estado para esse ano e uma união de forças acho que vai ser extremamente necessária e o apoio da Assembleia é importantíssimo para o Estado. Eu acho que essa aquisição de vacina, a devolução da Assembleia para adquirir vacina, o nosso projeto aqui que é de vacinar todos os nossos servidores, jornalistas também, que a gente entende que são aqueles que estão aqui diretamente em contato com a população, em contato com os nossos servidores. Inclusive, para a própria proteção dos servidores e de todos que frequentam a Assembleia, acho que essa é a prioridade zero.